Os aposentados e os pensionistas estão fazendo mais empréstimos. Em janeiro, eles tomaram emprestado cerca de 3 bilhões de reais, valor quase 30% superior que o registrado no mesmo período do ano passado. A aposentada e pensionista Consuelo Mendes recorreu a um empréstimo consignado com desconto em folha para trocar o carro. Para ela, saiu mais em conta usar essa modalidade de crédito do que financiar o novo veículo. A vantagem do empréstimo consignado é que eu comprei um bem desalienado, então eu sou proprietária do bem, ao passo que se eu fosse comprar sobre o financiamento da financeira, esse empréstimo sairia, o bem sairia no nome da financeira e não no meu. Fazer empréstimos desse tipo tem se tornado uma prática cada vez mais comum entre esse público. As operações de crédito consignado feitas por aposentados e pensionistas do INSS totalizaram pouco mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais somente em janeiro deste ano. Sem considerar a inflação, o resultado foi 26% superior ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 1 milhão e 600 mil operações no período. Grande parte dos contratos foi feita por segurados na faixa de 60 a 69 anos, representando 39% do total. Risco de inadimplência, que é uma razão sempre muito alegada pelos bancos para manterem taxas de juros muito elevadas, taxas de risco. Não é o caso consignado. As mulheres foram as responsáveis pelo maior número de operações, 58%. O número que chama a atenção é o dos empréstimos concedidos para pessoas que recebem entre 1 e 3 salários mínimos. Mais de 430 mil operações foram realizadas, totalizando cerca de 1 bilhão de reais só em janeiro. A pessoa deve levar muito em conta essa questão de como colocar esse empréstimo no seu orçamento doméstico. A preferência é não se endividar ou se endividar pouco, tentar reter um pouco do salário, da renda, poupar, de modo que ao desejar comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, a pessoa disponha da maior parte do valor.